Tu tem certeza disso? Tu não quer a ajuda dos universitários. Ô Juliette! Ô Juliette! Não, não, sério, olha no meu olho e diga a verdade, você não mente. Ai, se não tivesse essas câmeras... Juliette! Peraí que tu é um homem comprometido. Ai gente, eu não dou conta, cara. Olha pra mim, diga a verdade. Não fica bem aparecendo, eu vou dormir.